Meu nome é Marcel Ken Morikawa, eu sou do Fera Crossfit de Mojidas Cruzes Irei fazer o wad do Monstar nº 3, da categoria Amador Então, primeiro a barra para fazer o Hang Snatch A barra masculina, com a anilha de 35 libras de um lado E de 35 libras do outro Dross, totalizando 115 libras para os 10 Hang Snatchs Hang Snatchs Remo já ajustado para metros, né? Fazer os mil metros Pesando que a gente comece aqui Vamos lá Parece a desgraça Peraí Pronto? Pronto 3, 2, 1, foi Pronto 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 Está bem Marcel, vamos! Está bem Marcel, vamos! Está bem Marcel, vamos! Está bem Marcel, vamos! Está bom, vamos! Está acabando, vamos! 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 7,10, Marcel! Recupera aí no remo, vamos E aí E aí, Marcel 8 e 30 Solta bastante esse ar aí, vai Recuperando pra dar um gás Olha, quem? Não, tá acabando Boa, Marcel, 9 minutos Vai, vamos Mantém, 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 com respeito, respira Boa, Marcel Aí, vamos Mantém, respira Boa, Marcel Vamos, vamos, vamos Isso aí, mantém, mantém 10 minutos e 10 segundos, vamos Isso aí, boa Vai Bora Bora Bora, porra, vamos Vai, 10 e 30 Excelente Bora Prepara pra aquele gás, Marcel Agora é sprint, agora é sprint Isso, garoto Vamos Vamos trabalhar, vai Vai, as últimas remadas, Marcel Vai 10 e 50, vai Vamos Vamos Vai 40 metros Vai, 30 metros, Marcel Vamos 11 minutos, vai Vai Bora Puxada Puxada Vai Aê Aê Fechou? Fechou